Bom dia, seja bem-vindo ao En Música em Casa. Muito bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu gostava de nos contar o seu início na música. Bem, o meu início na música não foi cá em Portugal, foi em França. Eu sou filho de pais portugueses, mas que foram imigrantes e nasci em 1969 e quando tinha seis anos, portanto, em 1975 mais ou menos, o meu pai sempre teve uma paixão enorme pela música, chegou a, quando era jovem, a criar um grupo de música popular na sua aldeia, em Trasmontes, São Martinho de Dante, terra de Milhautorga. Depois, por força destas circunstâncias, teve que emigrar, mas o bichinho da música esteve sempre presente. Depois, já com algumas condições económicas e porque no prédio onde nós residíamos na altura havia um professor de acordeon, portanto, o meu pai também sempre amou esse instrumento, decidiu-me colocar a ter aulas particulares com esse professor de acordeon. Estive aulas durante dois anos, dois, três anos com esse professor, mas ao final de dois anos também, e por força do trabalho da minha mãe, que trabalhava em casa de um casal que tinha uns filhos que estudavam no contratório de música, em Limoges. Portanto, esses senhores disseram à minha mãe que sabiam que eu estava a estudar com aulas particulares no professor de acordeon, porque não colocaram o seu filho também a ter aulas ou a interessar no conservatório de música, portanto, no conservatório oficial, tive que fazer provas, na altura fui admitido, mas o acordeon é um instrumento que não era relacionado nos conservatórios, contigo escolheram o segundo instrumento, e foi o saxofone, e o meu pai decidiu que fosse o saxofone, porque era um instrumento também das bandas, e o meu pai apreciava, e que na altura, o meu pai também tinha começado a aprender também com aulas particulares. Essa mãe. Pronto. Depois, já que aí por mudar o professor de acordeon para um professor melhor, mais reputado, o meu pai começou a obter informações sobre os melhores professores, porque também havia concursos regulares na região onde nós vivíamos, no centro de França, e foi assim, portanto, fui fazendo dois cursos em paralelo, o acordeon com um professor particular muito bom, que entretanto já faleceu, que era o professor Roger Perrieraz, também tocava muito bem a Bonaireon, tinha um grupo extremamente interessante de música, de baila, em França a cultura é um bocadinho diferente, mas música muito bem executada. Como é que é o tipo de ensino lá, em França? No meu atoratório? Sim. Eu estudei de 18 até aos 14 anos, andei 6 anos, tinha aulas individuais de instrumento, uma aula por semana, e aulas de formação musical, não havia aulas de classe conjunto. Eu sei que, entretanto, as coisas mudaram e já há vários anos que os alunos também têm aulas de coro, aulas de orquestra, aquilo que nós temos que ampliar aulas das classes conjuntas. Embora alguns alunos se destacavam, eram convidados, por exemplo, para participar em pequenos coros de crianças, em produções de ópera, para colaborar também com a Orquestra Sinfónica que havia lá, a Carmen Bizet, eu me recordo perfeitamente isto a acontecer, portanto, estas crianças que se destacavam nas aulas de formação musical, acabavam depois por serem convidados para fazer parte destes pequenos coros, que tinham ensaios extras e com ensaios intensivos para poder preparar esse tipo de programas. Mas as aulas no mostratório funcionavam mais ou menos como funcionam aqui em Portugal, portanto, uma aula individual de instrumento, de uma hora, ou duas aulas de formação musical por semana, uma hora mais uma hora. Em relação à formação musical, sinto ainda hoje que o ensino em França é muito mais exigente. Havia todos os anos manuais que eram adotados, nomeadamente manuais para a componente melódica, para a componente rítmica. Eu me lembro de um compêndio que o Don't Blow, em Portugal quando cheguei cá, na altura havia o Fontaine, de exercitar a leitura sulfejada a uma velocidade impressionante, a componente melódica também muito bem explorada e isso trouxe uma bagagem muito forte a nível da formação musical. O saxophone França sempre foi, e ainda hoje é, se formos ver, o último concurso que houve na Bélgica, em Dinão, na terra natal do Adolf Sax, inventor do saxophone, que é o concurso internacional de saxophone, que já vai na sua oitava edição, creio eu. Portanto, os franceses são aqueles que estudam em França, porque há muitos estudantes estrangeiros já estão no Contrautónias e no nosso programa de música de Paris, na classe do Claude de Alain, e são aqueles que aconselham sempre trazer os melhores prémios desse concurso. Portanto, a escola francesa do saxophone, efetivamente, é muito forte e há, desde o Marcelo Mulho, que foi o primeiro professor do Conservatório de Paris e que escreveu imensos métodos, reuniu um conjunto de literatura musical, muitas vezes de transcrições, até porque ele também foi violinista, fez o curso de violino, o Marcelo Mulho, e, portanto, adotou muita coisa de violino ao saxophone. Depois, o Jean-Marie Londé, que foi professor do Conservatório de Bordeaux, também um excelente pedagogo com pêndios magníficos para o saxophone. O próprio Claude de Alain, que é agora o atual professor do Conservatório de Paris. Houve três professores, até hoje, em Paris. Marcelo Mulho, que já faleceu, Daniel de Fayette, que também faleceu, e agora o Claude de Alain, portanto, três professores no espaço de cem anos em Paris. Portanto, só para dizer que, em relação ao ensino do saxophone, existe uma filosofia e uma escola muito consolidada com excelentes intérpretes e com muitos professores, obviamente, que quanto mais professores houver, mais alunos há, mais classe há, e é mais fácil depois haver alunos que se destaquem. Mas, bom, isto depois acabou por proliferar para os outros países da Europa e da Ásia também, há muitos asiáticos a estudar em França, a saxophone, e as escolas nos outros países, das pessoas que estudaram em França, acabou por também trazer bons resultados e escolas. Pronto, e depois, com 14 anos, os meus pais resolveram começar a Portugal, porque queriam que a minha educação e o meu normal mais novo, como os dois, fosse feita em Portugal. Voltámos para a aldeia, onde não acontecia rigorosamente nada, mas os professores, o que mais pediram aos meus pais é que nós pudéssemos dar continuidade à música, porque consideravam que tínhamos algumas capacidades, e assim foi, o meu pai foi ao Conselho Nacional de Lisboa, na altura, fazer as provas de equivalência e fomos de imediato admitidos. mas não fomos para lá porque não tínhamos casa e traz os montes a Lisboa, isto em 1983, era uma distância gigantesca. Depois acabámos por ir para o Porto e os meus pais compraram uma casa na cidade do Porto, em 1986, e portanto continuei, nessa altura, a dar prosseguimento aos meus estudos. Aos dois instrumentos? Esse é o ponto até chegar a Portugal. Como? Até aos dois instrumentos? Continua com os dois? Com o saxofone? Sim, até aos dois instrumentos. Na altura é quando fui em Lisboa, mas quando o Instituto Antônio, Victorino Antônio, toquei para ele, ele também ficou fascinado, inclusive pediu fotocópias desde partituras, que na altura tinha trabalhado em França, porque em França cheguei até a categoria mais alta dos concursos, havia uma associação que se chamava-se UNAF, Unión Nacional Acordeoniste de France, e fui até a última categoria e consegui obter o primeiro prémio na categoria de extensão. Por acaso, até tenho aqui, se me dá licença, uma fotografia, se consegue ver, com o diploma, isto é uma... estava a falar de um concurso que eu tinha 13 anos e não tinha feito 14 anos, que eu venci na altura, e normalmente este concurso era ganho por pessoas com 21, 22, 23 anos, portanto, foi assim uma coisa surreal. Eu acho que foi o meu momento mais alto, porque a partir daí não fiquei melhor do que naquele dia, foi sempre, 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 sempre a descendo. Quando vim para o Porto, infelizmente, não havia também um grande nível de acordeon, não havia conservatórios, não havia propriamente professores com muita especialidade, estavam todos em Lisboa, ou mais a sul, e acabei por me dedicar cada vez mais ao saxofono, e não entretanto, tive dois anos no construtório, acabei o curso no construtório e fui lá convidado a trabalhar como professor na classe saxofone do construtório, e comecei novamente a retomar a minha atividade, depois quis regressar à França para me aperfeiçoar, fazer um curso superior. Portanto, o acordeon ficou sempre numa segunda linha, e sempre em linha descendente. Portanto, a minha ocupação com o acordeon foi depois na faculdade, porque também fiz um curso de direito na Universidade Católica, em paralelo depois com a música na minha juventude, entre uns 18 e 24 anos. Portanto, toquei na tuna durante uns anos, cheguei a tocar a Orquestra do Porto duas vezes, em alguns programas, um deles bem exigente, com o mestre que ainda agora dirigiu ao Centano Novo, em Viena, aquele mestre, o Dão, que agora me está a fugir o nome. Também falhou o nome. Mas sim, 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 sim. Cheguei a tocar uma estreia em Portugal de uma obra que ele trouxe do país dele, tinha três cadências super difíceis, lembro-me que tive um mês intensivo só a estudar acordeon, portanto, num concerto da Casa da Música. E pronto. Agora só toque o acordeon por prazer e umas modinhas, como se costuma dizer. Portanto, a minha dedicação em termos profissionais do instrumento, depois foi sempre o sacrafão. E quando é que começou o gosto pela pesamaestra? Bem depois? Ou sempre teve o contato? Olha, esta questão da direção também é um bocadinho interessante, porque eu tocava numa banda filharmónica e aqui no norte, e conhecia um bocadinho a realidade das bandas e sentia que havia muito a fazer a nível do trabalho das bandas. E eu resolvi, disse ao meu pai que não queria, porque eu tocava na banda com o meu pai e com o meu irmão, com 29 anos e eu disse, ou 20 anos, a partir de agora eu vou deixar tocar nas bandas e se aparecer uma oportunidade eu vou aceitar um convite para dirigir uma banda. Mesmo que seja uma banda muito fraca, eu vou tentar mudar aqui alguns conceitos. Na altura já dava aulas no consultório do Porto, e o falecido professor José Macedo, que era professor de trompete, que dirigia a banda musical Melos, era músico da Orquestra Sifanca do Porto, da RDP, e dava aulas lá. Portanto, no consultório do Porto, aos metais todos, a professora de trompete, trompa, trombone, duva. Portanto, era uma pessoa bastante conceituada aqui no Norte e havia bandas que pediam determinados conselhos. e uma vez a banda de sinfãs, a banda marcial de sinfãs, disse que precisava de um maestro que queria mudar de direção a Radaralas, que veio de França, que tem umas ideias interessantes, e se calhar valia a pena apostar nele. Assim foi, entraram em contato comigo, fizemos uma pequena reunião, chegámos de acordo, lá fui eu para Sinfãs, isto em 1989, final de 1989. Vamos falar de 80km de distância do Porto a Sinfãs, com curvas e contra-curvas, uma estrada que ainda hoje não mudou muito. E encontrei uma banda com um misto de pessoas e de instrumentos, já explico. Pessoas, porque tinha um conjunto de jovens, na casa dos 12, 13, 14, 15 anos, cerca de 20 jovens, 25 jovens, e um conjunto de pessoas já com muita idade, 60, 70, 80 anos, inclusive. E os instrumentos também, ainda havia instrumentos de afinação brilhante e instrumentos de afinação normal, mas daqueles instrumentos muito, muito fracos. Ou seja, encontrei ali uma realidade em que eu falei com a direção e disse-lhes, nós temos aqui duas situações que vamos ter que trabalhar a curto prazo. Primeiro, vamos ter que encontrar instrumentos de afinação normal, é imposível trabalhar em condições, uma orquestra de solopos com instrumentos totalmente disparos em termos de afinação. Sim. Se queiram aqui encontrar mecanismos de correção, de cortar tubos ou aumentar tubos, isto não vai a falar nenhum. Portanto, os instrumentos de afinação brilhante já não se usam em parte nenhuma aqui nos países desenvolvidos da Europa. Portanto, é importante investir em bons instrumentos, se possível em bons instrumentos, até porque serão instrumentos de maior fiabilidade, de durabilidade, e que podem proporcionar melhor sonoridade à banda. E vamos ter que apostar muito na formação destes jovens músicos e vamos ver, em relação a estes músicos que já estão cá há muitos anos, de forma que podemos um bocadinho reciclar e ajudar estas pessoas. Pronto. Obviamente que a exigência que eu fui pedindo às pessoas, nomeadamente às pessoas mais velhas, porque os jovens têm sempre uma altura mais fácil para a aprendizagem, para o estudo. Quando eu pedia, na próxima semana, eu quero trabalhar esta, esta, esta e aquela peça. Portanto, por favor, cada um tem que trabalhar nas suas partes individuais. Portanto, sentia que havia uma evolução sempre muito grande por parte dos jovens em relação às pessoas mais velhas. Mas não era tão fácil. Havia uma ou outra que era mais brilhosa e que trabalhava onde estava-se. Mas as outras sentiam que aquilo era muita exigência já para as capacidades dessas pessoas. E também foram percebendo que socialmente o grupo, portanto, mais jovem, que estava a evoluir, que estava a conseguir ocupar os lugares que eram mais importantes, porque nas bandas já sabemos que estava mais, ainda hoje é assim, primazia aquilo que é um Jeff Knight ou alguém que toca nas primeiras instantes, que normalmente têm papéis, às vezes, um bocadinho mais complicados, embora todas as vozes sejam fundamentais, isso é indubitável. Mas quando estamos a trabalhar com um grupo amador, obviamente que quem está nas primeiras instantes tem sempre um papel mais preconderante. E assim foi. Houve pessoas que disseram, portanto, aqui uma grande mudança. Nós temos que perceber esta mudança. Foram seguindo, foram-se reformando, entre aspas. E num espaço de três anos, conseguiu, na Banda de Simfães, criar ali um grupo impressionante que começou a ter muito sucesso, em termos destas festas e romarias e de alguns concertos, que estas bandas do Norte mais conceituadas também foram-se apercebendo e a banda começou a dar um bocadinho de nome àquilo que era o trabalho feito por todos nós. Esteve lá quantos anos? Três anos. E durante estes três anos, aquilo que eu posso também dizer, que logo no primeiro ano, o professor António Gomes, que era o mestre da banda da Trofa, tinha sido professor de oboe no concertómetro do Porto, o primeiro oboe da Orquestra Sinfónica da RDP de Lisboa, depois no Porto. Entretanto, era o mestre da banda da GNR, também do Porto, que já estava reformado e só estava à frente da banda. Estava casado com uma senhora natural de uma aldeia muito próxima da vila de Simfães. E ao fim de semana, às vezes, ia lá e quando encontrava as pessoas, o tema era sempre a música e a banda de Simfães. E as pessoas diziam, nós agora temos aqui um mestre novo, a banda está com uma nova dinâmica. e eu recorro quase logo no início, ele foi assistir ao ensaio. Foi quando o conheci pela primeira vez. Um homem extremamente afável, o saudoso professor Andónio Gomes. E, pronto, ele viu-me extremamente entusiasmado, mas ele ficou assim um bocadinho com um sorriso amarelo e, como quem diz, boa sorte, mas creio que não vai ser muito fácil. E, no terceiro ano, também no início do terceiro ano, ele voltou e ficou totalmente surpreendido com a mudança que a banda tinha tido. E, no fim, veio ter comigo e ele disse-me, olha, enquanto estive aqui há dois anos, posso dizer que nunca na vida eu acreditaria que fosse possível fazer o que foi feito aqui nesta banda. Obviamente que depois também arranjei alguns jovens músicos que foram ajudar para a banda porque eu estava no Constratório. Aqueles vinte e tal jovens, logo no primeiro ano, consegui fazer com que eles fossem estudar para o Constratório Música do Porto, até porque o Constratório Música do Porto também se foi modernizando em termos deste lado. Quando eu falava há bocadinho do professor José Macedo, que dava aulas aos metais todos, depois eles contratavam também um professor de trombone, um professor de trompa, houve mais professores das madeiras que foram entrando, professores de clarinete, professores de flauta. Portanto, muitos desses músicos, à quarta-feira e ao sábado, tinha um comboio ali no Rio Douro em Pias, que iam para o Porto, lá iam todos eles em grupo, grupos de sinfães. Portanto, eles também foram desenvolvendo. Lembro, quando chegava a sinfães com dez anos, a flautista Silvia Janete, que toca agora na Metropolitana e dá aulas na Metropolitana, começou na banda Marcial Sinfães e fui eu que, com aquela marcha do alto camarada, aquelas pequenas intervenções... Janete, tens de conseguir tocar isso. Obviamente que ela tinha capacidade, estudava, depois também evoluiu. Inicialmente foi estudar para a Academia de Música de Castalpaiva, depois na secundária que foi para o Porto, porque ela era muito nova. Todos esses jovens tiveram um percurso ascendente enorme. Hoje, vários também estão dedicados à música. E isso fez com que esses jovens e outros que também trouxeram para a banda, o Paulo Martins, que é o mestre da banda da Armava, o Carlos Canhoto, que também era meu aluno, que é professor em Castalbranco e está ali na Guarda, em Viseu também, mas esteve lá a tocar. Enfim, o próprio Abel Pereira, trompista, também o levei para a banda de sinfães 12 anos. E o Abel já tocava aquilo que tocava com 12 anos. Portanto, todos esses jovens fizeram e ajudaram a um percurso notável daquela banda. E então, o professor António Lopes, no final do terceiro ano, no início do terceiro ano, quando viu aquele trabalho, portanto ficou extremamente feliz, e ele disse-me assim, olha, eu preciso que venha à minha casa conversar comigo para trocar-me aqui umas impressões. Ele vivia em São Médio e Festa, ali, muito próximo do Porto, e eu lá fui falar com ele, e ele explicou-me que relativamente à banda na Trofa, ele já estava com 83 anos, 83 anos, ainda dirigei a banda, mas estava com necessidade de pensar na sua substituição, e perguntou-me se eu teria algum interesse em pensar nisso. Eu disse, olha, primeiro eu precisava de conhecer um bocadinho melhor a realidade da banda, porventura tocar também na banda na Trofa, e depois é uma questão a pensar. Obviamente que aquilo daria alguma projeção, até porque estamos a falar de 1992. Em 1992, o universo da música aqui na região norte, e no país, não era assim tão grande como isso. Portanto, havia basicamente uns conservatórios, estavam a começar a surgir também as escolas profissionais da Ardava, Espinho, Mirandela, havia no Castel, havia as balas militares. Portanto, estávamos aqui num processo de reformulação do ensino e das aprendizagens dos músicos muito grande. Portanto, na terceira época da banda de Sinfãs, eu acumulei um bocadinho a direção e ia tocar com a banda da Trofa, e no final desse ano, portanto, aconteceu a minha mudança depois para a banda da Trofa, e ia fazer 23 anos, portanto, foi uma coisa assim, um bocadinho também, quase que ninguém acreditaria, mas já aconteceu e eu tive essa energia, essa coragem. Pedi ao professor Gomes para me acompanhar durante aqueles anos em que ele tivesse ainda alguma força, alguma energia, até porque eu também estava na faculdade, eu estava no segundo ou terceiro ano nessa altura da faculdade, ainda me faltavam dois anos para terminar e precisava, sobretudo na altura do verão, época de exames em que haveria exames para fazer e eu necessitaria de alguns fins de semana com calma para estudar e para me dedicar ao estudo, que era muito, muito exigente e assim foi. Ele também dirigiu algumas festas em que eu não pude ir e as coisas, foi um processo de transição normal, porque o professor Gomes é uma pessoa muito respeitada aqui na região norte, muito apreciada pelos fãs das bandas filharamónicas e pronto, creio que as bandas filharamónicas ainda hoje são uma boa escola para entrar depois no mundo profissional da música. Muitos profissionais da música hoje precisam também um bocadinho das bandas filharamónicas para tocar, e as bandas evoluíram muito graças ao desenvolvimento que houve desde as escolas de ensino artístico especializado na música, desde as academias até as escolas superiores de música, portanto, daí a grande evolução sobretudo das nossas bandas filharamónicas, mas há sempre muito a fazer, é uma questão de ter inovação, criatividade e podermos evoluir para ser um país mais desenvolvido. E como é que veio a ideia da banda sinfónica portuguesa? Sempre teve essa ideia? Bem, como eu referi há pouco, quando fui para a banda de sinféns eu pensei que as bandas podiam mudar muito a mentalidade, portanto, e assim foi começando. Quando fui à banda Trofa, encontrei uma banda muito especializada na execução de transcrições, de obras sinfónicas, de zarzuelas, mas pouco a pouco também fui introduzindo obras originais para orquestras de soco, que estão sendo escritas, ou então arranjos de musicais também de alguns compositores, de John D'Améi, de ontem fazia um vídeo também que vai sair na próxima semana, da banda sinfónica portuguesa, em que o John D'Améi dirigiu um programa connosco de obras e arranjos de obras feitas por ele, e era importante mudar um bocadinho a concepção também da sonoridade das bandas ao nível dessas obras que existiam. E, simultaneamente, no Conselho da Música do Porto, onde as classes também iam desenvolvendo, onde também havia a disciplina de classe conjunto, que estava, na altura, atribuída ao professor Kamen Golemnov, professor búlgaro, que veio para Portugal também e que colaborou com a Orquestra Sinfónica do Porto, uma pessoa com muita experiência, mas mais no mundo das orquestras e nunca das orquestras de soco, mas a orquestra de soco estava-lhe atribuída. Mas ele não tinha muito conhecimento daquilo que era o reportório que existia para este tipo de formação. E, a boa verdade, ele também estava a aprender, na altura estava, mas tinha sempre aquele interesse de desenvolver novas ideias e perceber aquilo que ia acontecendo ao nível destes reportórios. Até que, devido ao trabalho que eu estava fazendo na Trofa e no Conselho da Música do Porto, sou convidado a fazer uns estágios para fazer um concerto em pouco, ao final de um mês ou um mês e meio. E creio que o primeiro estágio que eu fiz foi em 2003, em 2003, no Conselho da Música do Porto, com os alunos mais avançados das classes de soco e profissão. Na altura, recordo-me também que necessitava de uma aluna de contrabaixo que existia, que estava no sexto ou seto de mural e falei com uma pessoa de contrabaixo e ele disse ah, não, não, ela não vai te falar para uma arquestra de soco, os contrabaixo não toca nas bandas. Disse, desculpa, mas a instrumentação está aqui contrabaixo e o instrumento contrabaixo é precisamente um dos instrumentos de cordas, que faz quase sempre parte, 95% das vezes, do repertório das bandas. E ouve, mesmo sendo um, por incrível que pareça, mas tem que dar um timbre diferente. E o professor não queria deixar e eu tive que explicar, depois tive que falar com a direção, e a aluna também queria colaborar, mas ainda havia esse estigma às vezes. Mas fizeste programa, na altura já fizemos um concerto do Rivoli e até um CD que foi gravado ao vivo, onde tocámos um programa muito interessante, a Sinfonia da Divina Comédia do Robert Smith, por exemplo. Tocámos uma transcrição do Conselho para Trompete da Arturian, temos o Arco-Íris do Duarte Pestana, creio que temos já a Fafara Olímpica do John Williams também nesse CD. Pronto. Aquilo do sucesso foi tal que, no ano seguinte, me foi pedido, novamente, para fazer outro programa e outro estágio com os jovens do Porto. Eu estava ali com a Banda da Trofa, com os estágios, e até que na Banda da Trofa também estava, pouco a pouco, a tentar fazer perceber a direção e tentar estabelecer um protocolo com a Câmara Municipal da Trofa, no sentido de fazermos mais concertos do que provavelmente muitas festas. A banda fazia muitas festas, embora fossem boas festas, aquelas festas de Romarias, sobretudo na região do Minho, mas havia interesse em colaborar em teatros, em parques, onde havia também boas condições para, sobretudo para a audição da música, e não fazê-la só num espírito competitivo, em que havia aqueles dos piques das bandas, ver quem tocava melhor, pronto, tem um conceito um bocadinho diferente. Essa ideia não foi muito bem acolhida na altura, na Trofa, e aquilo começou a gerar ali algumas pequenas quesilhas. Esses estágios que eu estava a fazer com o conservatório foram dois. No segundo, na altura também tocámos no Europarque e no Tietro Rivoli. E as pessoas iam começando a alimentar a ideia, esses jovens músicos, muitos deles, entretanto, a terminar os conservatórios, alguns antigos alunos do outro artói que já estavam no domicílio superior, faz sentido ser criado uma orquestra de socos a nível profissional. Até porque antes disso também tinha havido a Orquestra Nacional dos Templários, em Tomar, com o professor António Zaiote, e essa orquestra também já tinha parada a sua atividade. Portanto, faltava aí em Portugal um projeto um bocadinho mais cheio. E então em novembro de 2004, recordo-me que foi lançado o reto de se fazer uma banda, já se pensava na Trofa, e eu disse não. Portanto, a fazer um projeto de raiz, temos que fazer um projeto muito, muito sério, diferenciador, com um nome que seja nacional, portanto, o próprio nome, que seja aglutinador de vários músicos a nível nacional, possa ter depois uma relação internacional com esse próprio nome. E foi assim que surgiu o nome Banda Cifanca Portuguesa. Estes conselhos que eu tinha feito no Rivoli com a Orquestra de Socos da Contrafa Música do Porto foram muito importantes, porque me deram alguma visibilidade e alguma fiabilidade e confiança para quem estava, na altura, a dirigir esse teatro, no sentido de apresentar esse novo projeto, até porque uma das pessoas também tinha uma filha que, na altura, tocava avião ao céu na Orquestra de Socos do Contrafa Música do Porto. E isso, olha, nós gostaríamos que a Catão apresentasse o projeto. E assim foi, dia 1 de janeiro de 2005, dámos o nosso primeiro concerto no Rivoli Teatro Municipal do Porto, com 80 e tal músicos, e com um CD que foi logo editado com aquele programa que fizemos ao vivo. E como é que veio depois o convite da Casa da Música? Foi logo uns anos depois, foi em 2007? Foi em 2007, exatamente. A Casa da Música abre portas em Abril de 2005, ou seja, poucos meses depois da Ancia Flanca Portuguesa fazer o seu concerto de estreia. Recordo-me que o diretor artístico era um inglês, à altura, que estava à frente dos destinos da Casa da Música. Pedi uma reunião com ele, consegui chegar à fala e expliquei que tinha sido criado um novo projeto na cidade do Porto, banda simbólica portuguesa, e que tinha, por objetivos, portanto, ser um projeto diferenciador em Portugal, não ser mais uma banda filharmónica, embora a banda simbólica portuguesa, e contra a minha vontade, digo isso, alguns músicos que fizeram parte também da existência no início, queriam que a banda simbólica portuguesa também fizesse algumas festas e rumarias. E nós fizemos, no primeiro ano, quatro. Mas, de imediato, se percebeu que a vontade dos nudos não era mesmo aquela. Sim, então acabou-se. Não íamos continuar a fazê-lo. Pronto. Falei com esse diretor artístico, expliquei-lhe a importância que eu considerava ser um, haver um agrupamento na Casa da Música, a nível dos jogos, porque isto certamente iremos trazer grandes desafios, grandes responsabilidades, mas ele não deu grande importância. Portanto, a importância esteve mais virada para a música contemporânea, para o coro, na Casa da Música, portanto, para a orquestra que, entretanto, estava lá, muitas necessidades, portanto, não houve essa abertura. Mas o trabalho que fomos fazendo entre 2005 e meados de 2006, portanto, de um ano e meio, teve repercussões porque Pedro Bormester, que, entretanto, tinha assumido a substituição desse diretor artístico inglês, para o Sr. Johnson, Antonin Johnson, salvo erro, Pedro Bormester, quando assume a direção artística, em 2006, portanto, manda a secretária telefonar para uma reunião que decorreu no dia 14 de agosto de 2006. E eu disse, não, isto é uma coisa muito, muito importante, que eu vou ao Porto, interromper as minhas férias, porque eu quero isto da reunião. Isto deve ser qualquer coisa assim mesmo. Tem paz em agosto. Sim. Na altura, comigo, estava o atual presidente da direção, Pedro Silva, e estavam dois mudos também que faziam parte, também, de um bocadinho da organização, que era o Rui Maia, o flautista, que está aí por Lisboa, e o Hugo Santos, também está em Lisboa, mas estou aqui do Norte, da Maia, e foram os que me desafiaram muito a criar este projeto da banda simpônica portuguesa. Estivemos presentes e o Pedro Bormester pôs logo as cartas na mesa e disse, nós queremos que a banda simpônica portuguesa passe a ser aqui um agrupamento associado da Casa da Música e que seja o responsável pela programação das bandas aqui nesta instituição, através da minha professora. Portanto, isto foi um orgulho enorme recebermos este convite. Mostrou-nos todas as relações da Casa da Música, as salas de ensaio, a sala principal eu já conhecia. A sala de ensaio na altura também tinha visitado na altura da construção, tinha recebido o convite, mas a obra estava muito em grosso. Portanto, aquilo foi fascinante, sabermos que a partir de janeiro de 2007, dia 7 de janeiro de 2007 foi quando fizemos o nosso primeiro concerto, íamos começar a ter uma atividade regular na Casa da Música, com 4 a 6 concertos por ano desde então. Portanto, estamos a falar de 2020, já lá vão 13, 14 temporadas a tocar regularmente na Casa da Música, convidar bandas para os concertos, que também houve uma altura que as bandas davam um concerto individual, depois passou para a modalidade de festivais de banda através de um fim de semana, que normalmente é o último fim de semana de julho, durante dois dias. E pronto, foi assim que começou a nossa atividade na Casa da Música. E como é que tem sido essa vontade de fazer concursos internacionais com a banda sinfónica? A ideia dos concursos foi no início ali entre 2008 e 2011 e creio que o fizemos também por uma questão de afirmação da nossa qualidade e para evoluir num processo que acaba por ser natural em termos daquilo que eram as nossas pretensões no âmbito da afirmação da banda sinfónica portuguesa a nível internacional. E o primeiro concurso no qual decidimos fazer a inscrição foi o concurso de La Senha, que é um concurso organizado, que tem a direção artística do José Rafael Pascoal Vila Plana, um maestro em que nós, eu em particular, sempre depositei uma confiança absoluta por considerar uma pessoa com uma competência impressionante, com conhecimentos muito bons naquilo que é a questão das bandas de música. E eu sabia que ela estava na direção artística desse concurso, que tinha sido lançado, que já tinha havido uma edição em 2007, e então decidimos inscrever o painel das pessoas que estavam no júri, quando foi no nosso ano, recordo-me que era o Filho de Spark, de Inglaterra, o Lorenzo de La Fonte de Itália, o Salvador Broughton, também da Cataluña, de Barcelona, também um competidor e mestre, também muito conhecido em Espanha. Portanto, considerava que era um concurso muito válido, obviamente que o concurso, se calhar, mais conhecido que existe em Espanha é o de Valencia, mas houve sempre muitas histórias estranhas para se falar dos jogos de revolta, dos árbitros, e eu não queria entrar por esse esquema. Portanto, fomos a esse concurso, as coisas correram-nos muito bem, preparávamos-nos também muito bem. No dia anterior fizemos um concerto no Salão de Teatro da sede da banda primitiva Líria, que é próximo de Valencia também, para nos prepararmos. Fizemos concertos de preparação antes em Portugal, preparávamos um bom programa, além da obra imposta do Filho de Spark, Música das Esferas, que fazia parte do programa, levávamos a Sinfonia Gilgamesh do Berta Permonte, éramos obrigados a tocar um passe de dobro. A obra de aquecimento fizemos um passe de dobro Ferra Ferran, também um compositor bem conhecido em Espanha. Tivemos que fazer uma pequena arruada, porque era tradição, e fizemos com a marcha do Menor Jaquino Almeida, tocámos essa marcha três, quatro vezes, sempre retida, só levámos uma marcha. Pronto, mas foi giro, foi interessante, mas na altura do momento performativo, estávamos todos empolgados, a energia com que tocámos foi, de facto, impressionante, e foi mais um degrau que senti que a base de banca portuguesa subiu. Depois disso, surgiu a possibilidade de participarmos num concurso do World Music Contest, encaracrado na Holanda, em outubro de 2011, uma edição limitada que eles fizeram por ocasião do 70º aniversário daquela fundação, e, portanto, fomos convidados a participar na categoria mais alta, no Contest Division, em outubro de 2011, e lá fomos nós novamente com o máximo de preparação. Embora nessa preparação tenha falhado, de certa forma, depois a preparação, também tínhamos um concerto para fazer no dia anterior ao concerto, mas tivemos que levar muitos instrumentos num caminhão, e esse caminhão teve um acidente na sexta-feira em Paris, ou seja, e quando chegámos no sábado para prepararmos o nosso concerto de preparação e ensaiar, não havia instrumentos, e aí uma peripécia incrível. Ah, não sabia disso. É, mas já agora só dois minutos para contar. Nós também fizemos a nossa preparação com alguns concertos prévios em Portugal, fizemos o nosso último ensaio, creio que, na quarta-feira. Na quarta-feira foram carregados instrumentos, nomeadamente, tubas, pontrabais, os violoncelos, tubular bells também, porque nós íamos tocar uma obra do Santiago Quinto Serro, na Sinfonia Hamlet, tinha uma passagem de tubular bells extremamente difícil, quase uma passagem de gilofão, e nós não sabíamos se o instrumento que íamos ter lá, encarguada, em termos de dimensão e tamanho de tubos, era mais ou menos similar ao nosso, e então não quisemos arriscar. Tínhamos uma harpa, tínhamos, enfim, muito equipamento. E tínhamos um colherinho de contrabaixo que tínhamos pedido à Selmar, e pedimos ao caminhão, à transportadora, para passar na sede da Selmar em Paris, para ir buscar a segurança de contrabaixo, porque aquele que nos era emprestado no início era um colherinho de contrabaixo da banda de polícia de Lisboa, e ele não estava nas melhores condições, em termos de vedar, e algumas notas nos graves não saíam muito bem, alguns problemas de afinação, e como tínhamos a possibilidade de ter um colherinho novo da Selmar, portanto, a transportadora foi buscá-lo. E quando saiu de Paris, entrando num túnel, a saída de Paris em direção, portanto, à Bélgica e depois à Holanda, o caminhão, a capota do caminhão, parece que bateu numa parte do túnel que era mais baixa, e desfez-se toda a capota do caminhão, muitos instrumentos que iam ao chão, aquilo gerou ali um engarrafamento, que foi notícia em França, na altura, e os instrumentos ficaram ali retidos, e nós só fomos contactados no sábado, quando a equipa de produção da Bélgica Portuguesa contactou a empresa para saber o que é que se estava a passar, porque já deveriam ter chegado ao hotel onde estavam os músicos. Músicos, sim. 70% dos músicos foram na sexta-feira para poder descansar, estar tranquilos, e só uma uma percentagem mais pequena é que foi no sábado, no meu caso, foi no sábado, mas chegámos lá por volta ao início da tarde, portanto, dava perfeitamente tempo para nos reunirmos ao grupo. Nessa altura, chegámos à conclusão, não tendo os instrumentos, nós tínhamos um conceito de preparação no teatro de Wirt, um teatro próximo da cidade de Eindhoven, tivemos que desmarcar. Foi uma bronca terrível, porque eles também tinham tudo organizado, o público tinha comprado ingressos, portanto, falamos com a organização, pedimos imensa desculpa e ficou sem efeito. Entretanto, tivemos, a transportadora disse que não conseguia arranjar nenhum caminhão de Paris para nos trazer os materiais ali a Carcara, onde estávamos, estávamos a falar de 500 km de distância, quase mais ou menos do Porto ou Algarve, e eles tinham dito que tinham mandado um outro caminhão que estava já a caminho de Portugal para Paris para recolher os instrumentos e depois para vir ter a Carcara. Mas, comecei a fazer cálculos, isso mesmo, nunca na vida vão conseguir chegar a tempo, no domingo, temos o concurso no domingo à tarde, podermos tocar. Então, estabeleci alguns contactos com o meu antigo professor, o Ian Cobar, que vive em Torno, também perto de Carcara, mais ou menos a 50 km, mas ele não estava com muita disponibilidade, pediu para entrar em contato com o Warren Schillings, também vivia cerca do local onde estávamos, então veio de imediato ter connosco e arranjou dois pequenos caminhões que foram a Paris, às oito da noite, às oito da noite do hotel onde estávamos, foram a Paris com as pessoas da produção, duas pessoas que foram buscar os instrumentos de Torno, recolher os instrumentos, e que às oito da manhã do domingo estavam no local onde estávamos. Entretanto, arranjou-nos uma sala de ensaios de uma brass band acerca do hotel, fomos fazer um ensaio domingo de manhã para ver se estava tudo em ordem, tocar um bocadinho, descontraído, as pessoas estavam bastante tensas com esta situação e, imagino, tentei passar uma injeção de moral positiva a toda a orquestra e os músicos, creio que ainda ficaram com mais energia quando receberam os seus instrumentos, quando viram que estavam ali, imagino, para dar o seu máximo, foi uma energia muito, muito positiva entre todos e no domingo à tarde, lá fomos nós, o Sérgio Carluí também estava connosco e com uma estreia de um concerto, o Daniel Moreira, que tínhamos estreado aliás em Alcobaça, no Teatro de Alcobaça, já foi um dos concertos de exploração que fizemos, acho. E estava connosco, pronto, lá fomos nós no domingo à tarde para o concurso em Carcad. Creio que foram quatro formações a concurso, nós éramos a penúltima e quando estávamos já a tocar a segunda obra, a segunda obra, precisamente, a primeira foi o Rit, de Jean Asbille, competidor belga, que era a obra imposta. Depois, a segunda obra era o concurso, era o concerto para a tuba do Daniel Moreira, flashback, o nome da obra. E quando estávamos a tocar essa obra, agora, recordo perfeitamente que há uma sirene de incêndio que começa a tocar a meio do concurso. E eu estava a tocar, estávamos a tocar todos concentradíssimos e, pelos vistos, o júri começa a abanar de todos os lados, tem que parar, tem que parar, tem que parar, está aqui o alar de incêndio a tocar. E pronto, e o reforme do Crispim, do Concertino, quase que levantar-se e fazer assim, temos que parar. E depois percebimos que, efetivamente, estava a sirene, parámos todos, tivemos que evacuar o local. Aquilo, pelos vistos, foi um falso alarma, ali um problema técnico da alarma. Mas aqui foi quase, praticamente, uma hora que estivemos parados, regressámos ao palco, voltámos a tocar o concerto e depois tocámos o Traveler do Mazlenka, ou tínhamos tocado antes, agora me recordo se já tínhamos tocado ou não o Traveler do Mazlenka, e depois, no final, tocámos a sinfonia Amlet. Ou seja, mais uma coisa de concentração extra tivemos que ter para superar estas adversidades que aconteceram, mas que foram dos momentos em que a banda sinfonica portuguesa melhor e mais brilhantemente se apresentou. Foi uma coisa brutal. Aliás, o CD Traveler que temos, que foi editado ao vivo, é o concurso ipsis verbis daquilo que nós fizemos na altura. E creio que, a partir daí, logo na semana seguinte, quando chegamos a Portugal, também a RTP fez bastante divulgação desse prémio que nós obtivemos. Depois, o atual presidente da República, naqueles comentários que tinha, creio que da TVI, também acabou por falar um bocadinho desse nosso concurso. Tivemos um programa logo na semana seguinte, também com o Douglas Bostock, na Casa da Música, casa cheia. Um programa de obras anglo-saxónicas, o Dionisiac, do Florent Schmidt, do Percy Granger, o Riton Champozzi, uma suite do Olste, de Alguien Simeo, a suite francese também, acho que foi mais ou menos isso o programa que nós fizemos. Pronto, havia muita energia na banda sinfonica portuguesa. E o facto destes concursos deram-nos muita projeção e, creio que alguma credibilidade daquilo que nós somos, não só em Portugal, mas muito mais a nível internacional. Portanto, depois pensamos que temos que trabalhar com uma orquestra profissional, como qualquer orquestra sinfónica, neste caso, e termos a nossa temporada normal de programação, de concertos, de solistas, maestros, encomendas, estreias. Portanto, hoje queremos ter um trabalho o mais semelhante possível àquilo que é o trabalho de uma orquestra profissional e queremos fazer com mais regularidade. E tenho feito muito bem. Que conselhos tem para as pessoas que estão em casa neste momento? Se tivesse de dar alguns conselhos ou música ou... Bom, os conselhos que eu tenho para dar, independentemente de ser da música ou não ser da música, e para quem está em casa e para os jovens, é que têm que ser muito responsáveis naquilo que estão a fazer no momento. Se estão a estudar para a escola, para uma determinada disciplina, é muito importante encarar aquilo com sentimento de responsabilidade e de organização. É preciso estudar, é preciso ter metodologia, é preciso trabalhar. Só isso é que nos faz com que possamos aprender, desenvolver, cometer erros e reconhecer esses erros e depois ultrapassá-los e conseguir subir na vida. E isso é o mais importante, independentemente da área que seja. Obviamente, os jovens têm que encontrar o seu caminho. Muitas vezes têm que saber potenciar as suas capacidades. Eu acredito que as jovens têm mais capacidades para a música, outros têm mais para a literatura, outros mais para as tecnologias. Portanto, é fundamental que a partir do momento que eles consigam perceber que têm aptidões para uma determinada área, que até gostam daquilo, portanto, há que pôr maus à obra e depois aprofundar os conhecimentos, desenvolver as capacidades e adquirir o máximo de competências. Agora, pouco a pouco, começar a perceber realmente aquilo que querem fazer na vida. Mas, portanto, não há milagres. Há quem diga que são 99% de trabalho e 1% de inspiração. Não será tanto, será que ter 90% a 10%, não interessa. Mas, efetivamente, ter ideias claras, definidas, metodologia, criatividade, inovação e ter alguma visão também do futuro, eu acho que isso é fundamental. Portanto, há que trabalhar e ser persistente, ter alguma crença, obviamente, procurar conselhos de pessoas mais velhas, que até podem ser pessoas de outras áreas, mas que são pessoas que têm alguma experiência da vida, e isso ajudou-me muito. Primeiramente, os meus professores, os professores que eu tive, marcaram-me pela positiva em relação àquilo que eu sou hoje, além depois de me terem dado a oportunidade de poder trabalhar, como foi aquele caso que eu falei há bocadinho do professor António Gomes, mesmo o professor Augusta Santos, que era o diretor da Universidade de Porto, na altura que era aluno, e foi quando ele me convidou também para ser professor, porque ele também foi um professor de saxofone. mas são pessoas a quem eu tenho, de quem tenho grátis recordações, mas com um reconhecimento muito grande por aquilo que eles fizeram por mim, mas porque acreditaram nas minhas capacidades e no meu trabalho. Portanto, trabalho aos jovens, serem metódicos, organizados, terem tudo, ideias, e pensarem em projetos novos, obviamente podem copiar algumas ideias que às vezes vão surgindo nas redes sociais, desde que faz um vídeo, este é um programa, pronto, e tentar adaptar aquilo e dar-lhe um orgulho pessoal, mas não ficarem parados. Espero que caia tudo o seu, porque isso não vai acontecer. Olha, quero agradecer-me muito por terem aceito o convite, e pelo que têm feito pela Música de Portugal. Tem sido fantástico. Obrigado. Miguel, eu que agradeço. Mais uma vez, muitos parabéns pelo programa. Espero que também tenha muito sucesso e que este programa venha a ser também um programa com muita audiência, não só na área da música, política, mas em toda a sociedade. Temos que trabalhar em conjunto para promover o nosso trabalho da música clássica em Portugal, sobretudo também daquilo que é feito em torno dos shows, aquilo que me diz mais respeito. Ajudar os jovens a encontrar o seu caminho. Hoje em dia as coisas parecem que são muito fáceis, acontecem muito facilmente, mas depois há que dar continuidade a isso. No meu tempo, não havia essas facilidades tão repentinas. Nós, para conseguir chegar a uma pequena facilidade, já tínhamos percorrido um caminho e um trabalho bastante longo. Portanto, desejo felicidades a todo o nosso Portugal, a todo esse mundo de fora e energia para viver e pensar sempre em criar algo diferenciador para que o nosso mundo esteja em constante evolução. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Felicidades e até qualquer dia também. Muito obrigado. E Deus brilhante.